A paz do Senhor Jesus para todos está começando mais um momento de oração e palavra de Deus. Onde Deus tem colocado no meu coração para estar transmitindo as orações e a palavra dEle ao seu coração. E você que caiu de paraquedas e não está entendendo nada, está começando no meu canal um propósito de oração e palavra de Deus todos os dias. Onde eu estarei aqui orando e intercedendo pela sua vida. E está aqui o caderninho de oração, onde eu coloquei ontem no vídeo, falando para as pessoas deixarem o seu pedido de oração no comentário. Que eu estarei anotando aqui no meu caderninho de oração aqui do canal do Youtube. Olha só para vocês verem. E ontem mesmo já teve aí, né, nossos irmãos colocando aí o seu pedido de oração e eu já anotei aqui no meu caderninho. Então você que caiu de paraquedas e não está entendendo nada, nós estamos começando um propósito de oração. Então deixe aqui no comentário o seu pedido de oração que eu estarei colocando aqui no caderninho. E eu estarei todos os dias aqui no meu canal orando e intercedendo pela sua vida. Cris, vai ter o horário certo de você estar postando um vídeo? Não, pessoal, porque a minha vida às vezes já é uma correria e eu não quero fazer compromisso, né, e depois não cumprir. Fica feio, né? Então o que eu vou fazer todos os dias eu vou orar. E essa oração, ela pode ser de manhã, pode ser de tarde, né. Eu vou tirar sempre o tempo aqui para mim estar buscando a presença do Senhor aqui no meu lar. E intercedendo pela sua vida e meditando também na palavra do Senhor que está aqui comigo, aonde nós estaremos lendo a palavra do Senhor. E é preciso crer, é preciso ter fé, tá bom? Para que nós possamos receber o milagre que vem de Deus sobre a nossa vida. E que Deus abençoe todos vocês que já tem uns nomes aqui, tá? Eu estou orando, intercedendo. Esse caderninho, pessoal, é desde quando eu comecei a fazer as lives. Quem conhece aqui o meu canal mais tempo, eu fazia live todos os dias, uma hora da tarde, né. E depois Deus colocou o meu coração para me fazer um caderninho e colocar aqui para me estar intercedendo pelas vidas. Então você que não tem o nome aqui, coloca o nome aqui nos comentários que eu vou estar colocando aqui no caderninho e estarei orando pela sua vida, amém? E vamos estar lendo a palavra do Senhor sem demora, ok? O propósito aqui é buscar mesmo a presença do Senhor na oração e na palavra de Deus. Eu vou estar lendo com vocês, está aqui minha Bíblia pessoal, a posição aqui não é boa. Eu não tenho um lugar certo para me estar fazendo aqui esse vídeo. Vocês sabem que é pequenininho, mas sempre que possível for, se eu não fazer aqui na sala, eu faço um quarto da vitória, é assim, sabe? Não tem um espaço grande para me estar fazendo esses vídeos, mas o que eu faço, eu faço de coração e tudo é para a honra e glória do Senhor. E não há lugar, né, para que nós viemos buscar o lugar certo para buscar a presença do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor em todos os lugares, seja na sala, seja na cozinha, seja na igreja, ou nós tivermos, nós temos que estar com o nosso pensamento ligado no Senhor, amém? E eu estou aqui sentadinha no sofá. Vamos estar lendo em Marcos capítulo 4 e versículo 26 ao 29, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E dizia, E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, amém? Eu estava aqui, né, lendo essa palavra do Senhor. Que palavra poderosa, né, que Deus, Ele quer falar conosco nesta manhã. É que o, a palavra do Senhor vem nos dizendo aqui, que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. Né, Ele, né, semeia a semente na terra, lançasse, né, a semente na terra. E essa semente, quando Ele dormisse e levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo Ele como. É tão interessante a palavra do Senhor. E eu me lembro, eu me lembro, quem me ganhou pra Jesus, né, ela sempre vinha falando do amor do Senhor pra mim. Vinha falando, vinha falando, e às vezes a gente não dá aquele ouvido, né, no primeiro instante, você não dá aquele ouvido, a pessoa fala do amor de Deus, e você fala amém, e vai rindo. E às vezes você não quer compromisso, você não quer nada com Deus, e a pessoa vai ali jogando aquela sementinha que é a palavra do Senhor. Mas quando chega a hora certinha, que a gente vê que a gente não tem saída, que a gente precisa realmente de Jesus, de uma transformação de vida, que o mundo não mais te cabe, aí você vai e corre para os pés do Senhor. E é tão interessante, nós como servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, nós temos que fazer sim, lançar essa sementinha. Que sementinha é essa, Cris? É a palavra do Senhor, que você vai ali, né, jogando ali aos pouquinhos. Como você faz isso? É você falar do amor do Senhor. Às vezes Deus vai colocar pessoas precisando de oração na sua vida, e você vai ali, ora, intercede por elas, fala do amor dEle, e a pessoa vai guardando ali no coração a palavra do Senhor. E outra vez, Deus vai e coloca outra pessoa no seu caminho, você fala da palavra do Senhor para ela, e você já está ali lançando a sementinha. Às vezes você foi a primeira pessoa a lançar aquela sementinha da palavra do Senhor, aquele coração, e aquela pessoa guardou. Ela só ainda não foi para os pés do Senhor, estou dando um exemplo, só ainda não foi para os pés do Senhor, mas você lançou ali a sementinha, que é a palavra do Senhor. Aí vai outra pessoa, semeia também essa palavra do Senhor, e vai indo, vai indo, mas ela nunca vai esquecer de quem semeou a palavrinha a primeira vez para ela. Ela fala, olha, alguém já falou do amor de Deus para mim lá há tempos atrás. Olha, aí vem outra pessoa e falou também, e ali vai brotando, vai brotando aquele desejo no coração da pessoa de servir ao Senhor. E quando você menos espera, a pessoa já está servindo ao Senhor, e você às vezes nem sabe que aquela pessoa, você semeou ali a palavrinha, e essa palavrinha, ela foi crescendo cada dia no coração, a ardenda, e outras pessoas vêm também falando, e essa pessoa hoje serve ao Senhor. E o reino de Deus é assim, todos os dias nós temos que lançar a semente, que é a palavra do Senhor, que é o amor, que é a bondade. Às vezes as pessoas, elas têm muita facilidade de lançar ódio, lançar contenda, lançar intriga, lançar tantas coisas ruins, né, na vida das pessoas, não é assim? Tem pessoas que passam na sua vida, estou dando um exemplo, passam na sua vida, fazem um estrago, e você guarda ali mágoa do passado, e vai remoendo aquilo, e vai remoendo uma semente ruim que uma pessoa lançou na sua vida, e você lhe toma posse e vai guardando aquilo, e essa coisa vai te prejudicando lá na frente, de você ser feliz, de você sorrir, por quê? Porque a pessoa lançou coisas ruins na sua vida, mas quando vier a palavra do Senhor ser lançada na sua vida, e você deixar a palavra do Senhor entrar no seu coração, ela vai crescer, ela vai crescer. E aqui é tão interessante a palavra do Senhor que vem nos dizendo assim, redormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. É como eu falei pra vocês, às vezes vai ser você que vai lançar aquela primeira sementinha, e ali, daqui, depois, vai passar tempos e tempos, você vai ver aquela pessoa na presença do Senhor, porque você lançou aquela primeira sementinha, aquele bloqueio ali já foi quebrado, e outras pessoas também vêm, né, falando do amor do Senhor, ou às vezes, de primeira, você vai lançar aquela sementinha e você vai já ganhar aquela pessoa pra o Senhor, para o reino de Deus. E aqui vem falando também, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro, a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. É assim, pessoal, a sementinha vai indo, vai indo, e ela vai, né, crescendo, vai vindo um brotinho, e vai, vai ter a fase. E na nossa vida é assim, quando as pessoas lançam a palavra do Senhor no nosso coração, foi, né, foi cada passo, né, foi cada processo, para uma plantinha chegar ao ponto dela já ser grandinha, ela passou por um processo, primeiro pra sementinha, depois é um brotinho, e vai indo, mas bem assim é a palavra do Senhor na nossa vida. Ela vai crescendo aos pouquinhos, e vai, né, começar a dar fruto. E aqui, o versículo 29 diz assim, E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vai chegar o momento, né, vai chegar o momento que esse fruto, como eu falei pra vocês, ele vai crescer, e vai chegar o momento da ceifa, né, de ceifar. E nós temos aqui, irmãos, a verdade é essa, todos nós, nós não nascemos, é, 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 como eu posso dizer, nós não nascemos pra ficar aqui na terra para sempre. O Senhor, ele vai vir buscar a sua igreja, o Senhor, ele vai nos vir nos buscar. E nós temos que estar preparado, preparado, por isso que é importante nós guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não viemos pecar contra o Senhor, para que nós viemos ser obediente à palavra do Senhor, porque vai chegar o momento do Senhor vir buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparado. Nós temos que estar preparado. Por que está aqui a palavra do Senhor? É pra que nós viemos meditar nela dia e noite. Dia e noite, o Senhor está voltando, os sinais estão aí. Os sinais estão aí e tem vidas precisando dessa semente que é a palavra do Senhor. Tem vidas que nós, nós hoje, nós estamos perdendo ainda muitas almas para o nosso adversário. Quantas e quantas vidas o adversário já tem ceifado. E muitas vezes Deus, ele me dá a oportunidade, te dá a oportunidade de semear a palavra dele. Muitas vezes nós dizemos não para o Senhor. Muitas vezes nós estamos acomodados, muitas vezes nós não quer sair do nosso lado, da nossa casa, para evangelizar, para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor, ele está verdadeiramente, é a procura de homens e mulheres que façam a vontade dele com sinceridade, com amor. Mas é com amor, porque muitos fazem por dinheiro, muitos fazem a obra do Senhor por fama. E Deus tem visto tudo isso. E às vezes Deus quer usar você que está aí do outro lado, simples, com coração humilde, coração quebrantado, para que você venha ajudar vidas. Assim como o Senhor lhe fez a nossa vida, nos resgatou do pecado, transformou a nossa vida, o Senhor quer transformar vidas lá fora. O Senhor quer transformar a vida lá fora. E o Senhor quer me usar, quer te usar, para ganhar almas para o Senhor. Porque é chegada a hora, é chegada a hora. E o Senhor está a cada dia aí às portas, o Senhor está às portas, perdão, para buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas que nós temos que estar preparados, isso é certeza. Todo tempo nós temos que estar preparados, porque nós não sabendo qual será o dia que o Senhor irá tomar o nosso fôlego de vida. E nós não vamos mais poder semear a sementinha, que é a palavra do Senhor. Então, enquanto é tempo, enquanto você pode, semeia a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele arde de dar vitória. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração. A palavra da semente, né? Palavra poderosa. E agora chegou o momento da oração, onde eu vou estar orando por esses nomes que estão aqui nesse caderninho. Amém? Vamos estar orando, buscando a presença do Senhor. E aqui no caderninho fala, ó. Caderno de oração. E tudo o que pediste na oração, crendo, o recebereis. Mateus, capítulo 21 e versículo 22. Amém? Aqui é o caderninho do YouTube. E vamos estar orando. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, aqui diante a Tua presença, ó Deus, eu me coloco nesta hora. Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, ter misericórdia na minha vida. E me ajude, ó Pai, cada dia a prosseguir diante da Tua presença. Deus, vem repreender todo o mal. Meu Deus, que o Senhor venha estar me dando força, venha estar me dando sabedoria, Pai. E me dando cada dia, meu Deus, coragem, meu Deus, para fazer a Tua vontade, para que eu venha lançar, meu Deus, cada dia a sementinha que é a Tua palavra aos corações, Papai. Meu Deus, neste momento eu estou aqui com o meu coração aberto. Meu Deus, a orar, a interceder por cada nome, meu Deus, que está aqui nesse caderninho de oração. Meu Deus, que o Senhor venha estar visitando, ó Deus, cada vida. Que o Senhor venha estar repreendendo todo o mal. Tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor. Papai do céu, eu quero entregar a vida da nossa irmã Ana e família, Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor venha estar guardando, livrando, protegendo o Deus de todo o mal. Deus, eu quero estar entregando a vida, Pai, da Mônica Soares e toda a Sua família, Pai. Garanta a vitória, Pai. Vai de encontro à vida dela. O Ladislau, Senhor, toma ele e toda a Sua família. Toma a Ivete e toda a Sua família. Fernanda e toda a Sua família. Dá vitória, Pai. Toma a Dinha Santana, Senhor. Garanta a vitória, meu Pai, sobre a vida dela, guardando, livrando e protegendo. Deus, a nossa irmã Demilde, Senhor, e toda a Sua família, abençoa ela, guarda, livra, protege. Deus, toma a Roseli, Lara e toda a Sua família, Pai. Meu Deus, o Senhor vem estar guardando, livrando e protegendo. Meu Deus, toma a Márcia, toma o Carlos Barreto e toda a Sua família, Pai. Toma a Clênia Rezende, toma o Adailto e a Cristine, Pai, em Tuas mãos. Garanta a vitória, Pai. Toma a Carme Alves e família, a Noemi e família, meu Deus. Garanta a vitória na vida dos Teus filhos. Repreende todo o mal. Deus, eu quero entregar a vida também da Maria Vanayde, Senhor, em Tuas mãos. Toma ela, toma a Sua família, toma a Vanessa Souza, toma o Rudimar de Souza, Pai, e toda a Sua família. Garanta a vitória, repreende todo o mal, Senhor. Toma o Noé e toda a Sua família, a Cláudia Ferreira e toda a Sua família. O Francisco, Pai, toma ele em Tuas mãos. Meu Deus, garanta a vitória, Pai. Toma a Nelly Alves e toda a Sua família. Abençoa a Tua serva, seja com ela, Pai. Toma a Josi também, Pai, família. Abençoa ela, guardando, livrando e protegendo. Toma a vitória, Pai, em Tuas mãos. Garanta a vitória na vida dela, meu Deus. Toma o Noé e Almeida, Papai. Abençoa ele, meu Pai, o Teu filho. Seja com ele, guardando, livrando e protegendo. Deus, toma a Bia, Pai, Senhor Jesus, e toda a Sua família. A Beatriz e toda a Sua família. Meu Deus, em Tuas mãos. Papai, toma, meu Deus, este caderninho em Tuas mãos. Cada vida, Pai, que aqui está o nome, que o Senhor vem estar visitando, que o Senhor vem estar guardando, que o Senhor vem estar abrindo porta, que o Senhor vem repreender toda a enfermidade, que o Senhor também vem abrir porta para aqueles, ó Pai, que precisam de uma providência do Senhor, de uma porta aberta. Meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Deus, eu quero estar orando por cada inscrito deste canal. Meu Deus, que o Senhor vem estar abençoando a vida de cada um, Pai. Eu não sei o que os teus filhos precisam. Ô Deus, eu almejo da parte do Senhor, mas o Senhor conhece, Pai. Toma a vida de cada inscrito em Tuas mãos. Meu Pai, abençoa este canal. Este canal pertence ao Senhor, Pai. Eu creio que eu ainda vou glorificar muito o nome do Senhor, assim como eu tenho glorificado através deste canal. Eu creio que vidas vai ser alcançada, vidas vai ser salva, vidas vai ser libertas pelo poder da Tua Palavra, Pai. Eu sei que o Senhor há de alcançar através das orações aqui feitas. Ah, Deus, toma o meu lar, toma a minha casa, toma a minha família. Meu Deus, que o Senhor vem estar guardando, Pai, livrando e protegendo de todo o mal. Seja conosco, nos usa, nos capacita, Pai, para fazer a obra do Senhor. Deus, toma a vida da família do meu esposo, toma eles, meu Pai. Entra, Senhor, com salvação, entra com libertação, com fortalecimento, meu Pai. Que o Senhor venha estar cada dia, Pai, agindo sobre a nossa vida, sobre a vida da família do meu esposo, sobre a minha família. Nós cremos, Pai, na transformação. Meu Deus, eu quero entregar, meu Deus, cada irmão ali aonde eu congrego, meu Deus, em Tuas mãos. Vamos, o pastor Lucas, ó Pai, que está na frente da obra, a de Alcaniza Eliane, Senhor, abençoa ela, seja com ela, guardando, livrando e protegendo, Deus, de todo o mal. Ah, Deus, toma cada irmão que ele congrega, Pai, que o Senhor venha estar abençoando. Deus, toma os meus vizinhos, Pai, que o Senhor alcança, que o Senhor venha entrar, meu Deus, no lar de cada um, com libertação, meu Deus, com salvação, transformação, com bênçãos, com cura, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor age em cada lar, em cada vida, toma este bairro, manga da roda, abençoa cada lar, abençoa cada família, entra, Deus, faça, meu Deus, a grande obra dentro desses lares, meu Deus, toma essa cidade, turmalina, abençoa, guarda, livra, Pai, a nossa vida, a nossa família, ao entrar, ao sair, Papai do céu, me dê sabedoria, dê sabedoria à Tua igreja, dê sabedoria a Samã, dê sabedoria a esse Pai, meu Deus, agido em tudo o Seu lar, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, esteja conosco, meu Pai, não deixe que nós venhamos tomar decisões precipitadas, mas em todo o tempo, o Seu vem estar conosco, nos dá sabedoria, Pai, nos dê sabedoria em todas as áreas, Pai, repreende todo o mal, se encontrar alguém com depressão, meu Deus, crise de ansiedade, joga por terra, Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, repreende este mal, Senhor, e garanta a vitória na vida de cada um, traz alegria a este coração que está triste, Pai, traz a providência, para este coração que está preocupado, Deus, em nome de Jesus, Pai, em especial, ó, meu Deus, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor vai, meu Deus, de encontro ali nos hospitais, aonde estiver um hospital, Pai, estiver uma alma ali enferma, que o Senhor possa, meu Deus, curar, meu Deus, que o Senhor possa libertar, segundo a Tua vontade, o Teu querer, porque, meu Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, o nosso dever é apenas orar, interceder pela vida, mas quem faz a obra é o Senhor, vai de encontro os presídios, Pai, muda aqueles corações, que eles venham arrepender, meu Pai, das Suas contutas, que eles venham, Pai, Senhor Jesus, entregar a vida para o Senhor, para que o Senhor venha transformar, e libertar, em nome de Jesus, Papai, ah, meu Deus, eu quero entregar os nossos filhos na escola, guarda os nossos filhos, das más companhias, Pai, das más influências, dá livramento, meu Deus, abençoa os nossos filhos, meu Pai, esta mãe que clama pelo filho, pela libertação, que o Senhor possa, Pai, ouvir a oração desta mãe, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor age sobre a nossa vida, meu Pai, que a todo tempo, meu Deus, nós viemos entregar, meu Deus, a nossa vida diante de Ti, meu Deus, que nós possamos, meu Pai, lançar a sementinha, Pai, que é a Tua palavra, meu Deus, e eu creio que coisas grandes, o Senhor há de fazer sobre a nossa vida, eu creio que coisas grandes, Pai, porque é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que muda o homem, assim como um dia o Senhor me transformou, me limpou, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, vem estar agindo nessas vidas que precisa, meu Deus, corações, meu Pai, eu quero orar pelas vidas, Pai, que guarda mágoa, tristeza, ódio no coração, limpa este coração, quebranta este coração, Pai, para liberar o perdão, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa vida, meu Pai, venha ser livre, liberar o perdão, para que ela possa viver uma vida em paz, feliz, meu Pai, ah, Jesus amado, e Deus querido, porque quantas vidas, sofrido decepções, quantas vidas, tem passado momentos difíceis, só ela e o Senhor, sabe o que tem passado, mas é o Senhor, que conforta o coração, é o Senhor, que muda a história, por isso, eu te peço, Pai, nesta manhã, ou seja, nessa tarde, nessa noite, a hora que, ó Deus, este homem, essa mulher, vai assistir esse vídeo, e o Senhor, entra nesta causa, Pai, entra neste lar, meu Pai, em nome de Jesus, faz uma limpeza completa, Pai, meu Deus, e garanta a vitória, em nome de Jesus, que vidas venham contar testemunho, tem feito sobre a vida delas, através desta oração, através da palavra do Senhor, Deus, usa a minha vida, Pai, eis-me aqui, usa a minha vida, Pai, me capacita na palavra, Deus, me dê sabedoria na palavra, na oração, em todo o tempo, me dê sabedoria, para ganhar almas, para o teu reino, Pai, é chegada a hora, de nós semear mesmo, a palavra do Senhor, porque o Senhor, está voltando, Pai, o Senhor, está voltando, e quantas vidas, se encontra, meu Pai, aprisionado na garra do adversário, e o Senhor, quer nos desal, usa a minha, meu Deus, para pregoar a tua palavra, e falar do teu amor, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome de Jesus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que oração poderosa, irmãos, toma posse, amém, toma posse, a oração, ela é a chave da vitória, toma posse, tá, que Papai do Céu, vem estar abençoando a sua casa, a sua vida, que esta oração, venha invadir a sua alma, invadir a sua casa, de tal maneira, que você venha sentir mais desejo, de buscar ao Senhor, e a presença do Senhor, amém, e você que ainda não colocou, o seu nome no caderninho de oração, pelo amor de Deus, coloque aqui, ó, nos comentários, que eu quero estar orando, todos os dias aqui, né, pela sua vida, tá bom, que Deus abençoe, você que quiser, né, contribuir com o nosso ministério, compartilhe, tá, às vezes as pessoas pensam que é ajudar o nosso ministério, é somente no financeiro, não, só de você aí compartilhar, você já vai estar abençoando o nosso ministério, tá bom, abençoando a nossa vida, e abençoando também este canal, que Deus abençoe, abençoa, olha só, que Deus abençoa, todos vocês, amém, que a paz de Deus esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, tá, ai, que Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso para a nossa vida, e até o próximo vídeo, fique todos com Deus, deixa aí seu nome no comentário, para a oração, que eu estarei orando pela sua vida, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, não esqueça, deixa também o seu like, para estar fortalecendo e compartilhando, tá bom? Tchau,